Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. Passarela do Samba já está pronta para desfile de escolas e blocos. Prefeito Odelmo Leão assina ordens de serviços para obras de pavimentação e drenagem. E ainda, a Prefeitura de Uberlândia promove Carnaval dos Ceais no Parque do Sabiá. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Quem gosta e não abre mão da folia de momo já pode se preparar. A Avenida Balaiadas, a nova passarela do samba de Uberlândia, já está pronta para receber os foliões e os desfiles das escolas de samba e blocos carnavalescos. Nesta sexta-feira, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo concluiu a montagem da estrutura, que conta com 380 metros de comprimento. No que depender do empenho da Prefeitura de Uberlândia, o Carnaval de 2023 tem tudo para ser uma boa referência na história do município. Novos locais, programação diversificada e muita alegria são as marcas das comemorações populares. A Avenida Balaiadas foi definida como novo local pela Prefeitura, por ter uma estrutura adequada para receber foliões, proporcionando um ambiente mais seguro e de fácil acesso, inclusive para veículos e usuários do transporte público. Os desfiles das escolas de samba e dos blocos carnavalescos poderão ser assistidos em uma arquibancada com 120 metros de comprimento e capacidade para acomodar aproximadamente 1.600 pessoas. A programação completa do Carnaval 2023 pode ser conferida no portal da Prefeitura, mas a Secretaria de Cultura e Turismo, Mônica Deves, já adianta o cronograma para os nossos ouvintes. Alô pessoal que gosta de uma folia serena, tranquila, venham ao Centro Municipal de Cultura na sexta-feira, dia 17, no nosso antigo, já famoso baile de máscaras. E depois, no domingo, venham para a Avenida Balaiadas ver as nossas escolas e os nossos blocos apresentarem o que tem de melhor em tradição em escola de samba. Depois, na segunda-feira, apuração e na terça-feira, novamente na Avenida Balaiadas, o desfile das duas campeãs e do bloco campeão. Uma boa folia, com segurança e com paz para todos vocês. Venham! Preparamos com muito carinho, aguardamos vocês! E continuando com as notícias carnavalescas, a Prefeitura de Uberlândia promoveu o Carnaval dos Ceais no Parque do Sabiá. A tarde de ontem foi especial para os idosos, que frequentam os quatro centros educacionais de assistência integrada, os Ceais de Uberlândia. Vindos das unidades dos bairros Brasil, Laranjeiras, Luizote e Guarani, eles participaram do Carnaval dos Ceais. A matinê foi promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, no quiosque multiuso do Parque do Sabiá. O diretor dos Ceais, o Asley Rodrigues, comenta sobre a importância deste evento para os idosos. Os idosos passam o ano esperando esse momento. É um momento de alegria e descontração, deles poderem se reunir de novo, né, depois desse processo de pandemia que teve. Então, a preocupação nossa é sempre essa, dar alegria, satisfação, promover a qualidade de vida para eles. Prefeito Adelmo Leão assina duas ordens de serviços para obras de pavimentação e drenagem. Atendendo ao compromisso firmado de promover novas ações que favoreçam a população de Uberlândia, o prefeito Adelmo Leão assinou na tarde de ontem ordens de serviços para pavimentação, repavimentação e drenagem de 22,5 km de vias do município. A autorização foi dada durante evento no Centro Administrativo Municipal e busca possibilitar mais qualidade em mobilidade urbana, alcançando todas as regiões da cidade. Para executar o novo asfaltamento, a Prefeitura de Uberlândia vai investir quase 38 milhões de reais, oriundos de financiamento realizado junto ao Banco do Brasil. A previsão estimada para a conclusão das obras é de 12 meses, a partir do início, previsto para o próximo dia 1º de março. Confira no portal da Prefeitura todos os locais que serão contemplados pelas melhorias. Os cursos profissionalizantes oferecidos pela Prefeitura de Uberlândia por meio do projeto Ônibus Meu Ofício estão de volta. As duas primeiras capacitações do ano, viabilizadas por meio de serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, serão realizadas no bairro Jardim Canaã. As inscrições estão abertas até o próximo dia 24 de fevereiro. Os interessados em participar dos cursos de design de sobrancelha e manicure e pedicure devem procurar o ônibus Meu Ofício, que está estacionado em frente ao Centro de Referência em Assistência Social do bairro Jardim Canaã, o Crass, na Avenida Felipe Calisto Milquém, número 485. As inscrições serão recebidas em dias úteis das 13 às 17 horas. Mais uma ação em prol da mobilidade urbana começou a ser executada por meio do projeto da Prefeitura de Uberlândia. A passarela metálica, localizada na Avenida Antônio Tomás Ferreira de Resende, próximo ao Parque Siqueiroli, é a primeira a ser contemplada. A reforma foi iniciada nesta semana. Outras nove passarelas metálicas serão totalmente reformadas pelo projeto até o fim deste ano. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, disponibilizará linhas especiais de ônibus para atender a volta dos foliões que vão acompanhar os desfiles de carnaval na Avenida Balaiadas, no bairro Martelena. A CETRAN também reforça que quatro linhas já atendem a região e poderão ser utilizadas no trajeto até o sambódromo. Para ir ao evento, a população poderá utilizar as linhas A109, A146, A149 e I251, que tem o desembarque próximo à Avenida Balaiadas. Para atender a volta, serão disponibilizadas as linhas especiais S906, S907 e S908, que irão sair às três da manhã de segunda-feira, dia 20 de fevereiro, no ponto localizado entre as ruas Cumari e Joaquim Vieira Ramos. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kahneman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.